Eu falo pelo que a gente já, pelo que a gente discute na Confere, porque eu sou só intermediadora ali, né, mas... Ah, vou tomar nota, hein? Não, mas é isso, assim, o primeiro você tem que ter talento, né, a gente fala que hoje, né, enfim, você tem que ter talento, tem que ensaiar muito, não tem jeito, você achar que vai conseguir sem ensaio, tem que estar atento ao que tá rolando, né, ao que as pessoas estão ouvindo, ao que é legal fazer, uma coisa que a gente sabe que funciona muito e que a gente já, que nenhuma cena e nenhum artista vai pra frente sozinho, então, assim, principalmente se você é um artista independente, faz uma música independente, né, que não é uma música mega comercial, mainstream, então colabora com um amigo, às vezes ele, um lá tem mil seguidores no Spotify, você tem duzentos, gravem uma música juntos, porque aí vocês divulgam nas redes e... Ah, o próprio sertanejo, né, esse pessoal... É, o sertanejo faz isso super bem, né? Faz isso direto, né? Eles são os reis, né, eles inventaram o feat no Brasil, né, a colaboração no Brasil é um no DVD do outro e aí, enfim, tem aquele que o cara faz um DVD, cada música é a participação de alguém, então, assim, é juntar mesmo, é fazer a colaboração pra todo mundo, divulgar todo mundo, porque todo mundo se ajuda, né? A gente, uma coisa que a Confere, todo mundo que passa pela Confere, assim, de produtor do Baiana System à produtora de festival, é, gente, ninguém vai pra frente sozinho, assim, se vocês não se unirem, falarem, vou fazer um festival aqui, vou colocar todas as bandas pra tocar, pra todo mundo tocar, a coisa não vai resolver. E ter profissionalismo mesmo, ter um release, ter foto, ter aquele... eu nunca sei o nome disso, que é aquele Hell Rider, né? Rider técnico, né? Rider técnico, que tem muita banda que não tem, sabe? Mapa de palco. Mapa de palco, é você ter, assim, um mínimo mesmo pra estar preparado pra falar, eu sou uma banda, é isso aqui. E ter o show como um espetáculo, né, Cecília? Um começo, meio fim, produção, né? É, se preocupar com tudo, eu vejo a Big Marias, eu falo que eu sou presidente do fã clube, que é a banda da Samia, que era da Bodade Ciro, né? Da DJ e da Samia. As meninas são super preparadas, o show da Big Marias é muito bom, e elas se preocupam desde o figurino até toda a divulgação antes do show, então elas fazem um trabalho de divulgação enorme. E é isso, é achar que você é músico, legal, você é muito talentoso, mas você vai ter que fazer seu marketing, entendeu, amigo? Não tem jeito, passa, senão o negócio não vai pra frente. O seu público é o seu colega de trabalho, então...